Nove itens estavam na ordem do dia da sessão plenária da Assembleia Legislativa, dessa terça-feira, 9 de maio. O item número um foi a terceira discussão do projeto de lei 74 de 2015, de autoria do deputado Dr. Batista. Ele delimita as linhas divisórias dos municípios de Maringá e Sarandino, norte do estado. O projeto foi aprovado com 46 votos favoráveis. O item número dois foi a segunda discussão do projeto de lei 862 de 2015, de autoria do deputado Cláudio Palozzi. Ele insere no calendário oficial de eventos do estado do Paraná a festa do peixe Pacu de Caraíma, a ser realizada anualmente na primeira semana de abril. O projeto teve 32 votos favoráveis e foi aprovado. O item número três foi a segunda discussão do projeto de lei 412 de 2016, autoria do Poder Executivo, mensagem 31 de 2016. O projeto recebeu emendas e volta para a Comissão de Constituição e Justiça. O item número quatro foi a segunda discussão do projeto de lei 487 de 2016, de autoria do deputado Guto Silva. Concede o título de utilidade pública estadual ao Coral Municipal de Chopinzinho. O projeto foi aprovado com 41 votos favoráveis. O item número cinco foi a primeira discussão do projeto de lei 222 de 2016, de autoria do deputado Usain Bacri. Ele institui a semana da conscientização sobre o tratamento da epilepsia no estado. O projeto foi aprovado com 41 votos favoráveis. O item número seis foi a primeira discussão do projeto de lei 275 de 2016, de autoria do deputado Felipe Francisquini. Ele institui o dia estadual do médico veterinário no estado do Paraná, projeto que foi aprovado com 35 votos favoráveis. O item número sete foi a primeira discussão do projeto de lei 510 de 2016, de autoria do poder executivo, mensagem 50 de 2016. Autoriza para o poder executivo efetuar a transferência de um imóvel que especifica, localizado nessa capital, ao patrimônio do estado. O projeto foi aprovado com 43 votos favoráveis. O item número oito foi a primeira discussão do projeto de lei 26 de 2017, de autoria do poder executivo, mensagem número 2 de 2017. Ele autoriza o Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do Paraná, o ITCG, a regularizar o imóvel situado no perímetro urbano da cidade de Paranavaí, noroeste do estado, para a senhora Maria Rocha da Silva da Silveira. O projeto foi aprovado com 44 votos favoráveis. E o último foi o item número nove, a primeira discussão do projeto de lei 140 de 2017, de autoria do deputado Francisco Bitter. Ele altera uma lei anterior, 9.488, de 21 de dezembro de 1990, que declara de utilidade pública a Associação de Moradores da Vila São Benedito, com sede e foro nessa capital, e o Centro de Amparo à Criança e ao Adolescente Nossa Senhora do Monte Claro, com sede e foro no município de São José dos Pinhais, região metropolitana. O projeto foi aprovado com 41 votos favoráveis. Uma nova sessão foi marcada para esta quarta-feira, às 10 horas da manhã. Mais detalhes no site da Assembleia Legislativa e nas mídias sociais.